A mente gordinha é aquela mente que faz dieta a semana toda. Para chegar na sexta-feira, o Rul cestou. Hoje, sexta-feira, feriado. E aí, gente? A mente gordinha foi lá, comeu só alface, carne e chegou ontem que era feriado. Hoje, muita gente emendou feriados. Amanhã, sábado, domingo, enfia os dois pés na jaca. Porque a mente de gordinha, ela se priva tanto durante a semana, porque o cérebro dela já associa o final de semana a comer, a sensação de prazer, a liberação de dopamina. Esses alimentos que você come, açúcar, fritura, refinados, eles liberam muita dopamina no cérebro. E a dopamina é o hormônio do prazer. Então, esses alimentos viciam. Agora, imagina, durante a semana, você que está com a mente de gordinha, você se priva de tudo, se priva de tudo. Aí você cai dopamina, você fica mais triste, mais chateada, mais irritada, louca pra chegar no final de semana pra enfiar os dois pés na jaca. A mente de gordinha, ela não entende que o emagrecimento é um processo. Porque a mente de gordinha não quer respeitar o seu corpo, o seu próprio corpo. A mente de gordinha não quer respeitar suas próprias limitações. Por exemplo, você que está aí com vários problemas metabólicos, tem um hipotiroidismo, você dorme mal, o intestino não funciona, vive estressada, vive ansiosa. Mas o que você quer fazer pra emagrecer? A mente de gordinha? Vai lá, eu prefiro comprar o Ozempic, preciso aplicar a injeção na barriga, prefiro tomar a sibutramina, prefiro tomar a fepramona, a fempavoresta, prefiro tomar todos os remédios pra cortar minha fome e emagrecer a qualquer custo. Só que a mente de gordinha, ela é imediatista. Ela quer emagrecer pra ontem. A mente de gordinha, ela é tão imediatista que ela fica se pesando todo dia. Você se pesa todo dia? Tem que tomar muito cuidado, tá gente? Se pesar, não é problema. Por quê? Você vai ficando ansiosa. Imagina você, pensa comigo, você está fazendo uma dieta. Aí você está fazendo uma dieta e você começa a pesar todo dia. E você vê que seu peso não está caindo. O que você faz? Você fala, essa dieta não está funcionando, vou comer mesmo. Aí você abandona tudo. Então a mente de gordinha, ela não tem paciência. Ela quer ver quilo abaixando na balança todo dia. E esquece que existem problemas metabólicos que podem estar impedindo o seu peso de cair. E a mente de gordinha é aquela mente que busca soluções milagrosas. Quero um chá milagroso pra secar a barriga, quero um shake, um suplemento, quero um remédio, quero uma cirurgia, quero... Doutor Renan, quero tudo que for milagroso. Aí você pega a dietinha pronta na internet, dieta da amiga, pega a dieta antiga, corta carboidrato, quer cortar jantar, jantar, quer parar de comer doce de um dia pro outro. E olha, não existe uma luz divina que vai cair no seu colo e te fazer secar. Porque a mente de gordinha acha que existe. Ela acha que existe um segredo mágico que vai fazer ela secar. E a mente de gordinha é imediatista, né? Passar a vida inteira fazendo tudo errado. Passar a vida inteira fazendo tudo errado. Quando cheio de problema, vive no efeito sanfona, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E ela não aprende. Ela ainda quer solução milagrosa. Aí você vai de novo, corta carboidrato, corta alimentação, para de comer, fica pra baixo, fica deprimida, não consegue emagrecer, tem compulsão, reganha peso. E aí todo mundo te julga. A mente de gordinha, ela acredita em tudo que contam pra ela. A mente de gordinha adora receber conselho daquela prima que também não consegue manter o emagrecimento. Aí chega aquela prima ou aquela amiga que emagreceu. O que quem tá com a mente de gordinha faz? O que que você fez? Me passa a sua dieta, me passa a sua fórmula. Só que aquela sua prima, aquela sua amiga, você esquece que ela vive na mesma situação que você. Ela vive no efeito sanfona. Ela não consegue manter o emagrecimento. E você ouve tudo que ela falou e você começa. Eu vou lá nesse médico então, vou lá nessa nutri, vou trocar de personal, vou tomar esse remédio, vou me matar na academia. E não é esse o caminho pra emagrecer. Quem disse que precisa se matar na academia, fazer atividade física pra perder peso? Não precisa. De verdade. De verdade. Não é isso o principal. Doutor Renan, não existe emagrecimento sem atividade física. Porque a mente de gordinha acha isso, né? Não emagreço porque eu não faço atividade física. A mente de gordinha adora culpar os outros. Você culpa o marido, você culpa o casamento, você culpa o filho pelo seu sobrepeso, foi depois da gravidez, você culpa o seu trabalho, você culpa o seu estresse, você culpa todo mundo. Todo mundo é culpado do seu sobrepeso. Porque a mente de gordinha acha isso. É a culpa de todo mundo. Então, a partir de hoje, eu quero que você comece a mudar seu diálogo. Sabe por quê? Quando você coloca a culpa no seu casamento pelo seu sobrepeso, você está jogando uma carga energética tão pesada no seu relacionamento que mais cedo ou mais tarde vai dar problema no seu relacionamento. O pior ainda é quando você coloca a culpa do seu sobrepeso na sua gestação. Imagina, toda vez que você lembra do período que seu filho nasceu, você fala assim, nossa, mas eu engordei 20 quilos na minha gestação, engordei 30 quilos na minha gestação. A culpa, nunca mais consegui emagrecer depois disso. Você começa a colocar uma carga energética negativa em cima de algo tão incrível, que talvez tenha sido a melhor coisa da sua vida, que foi ter seu filho. você talvez está aí com o amor da sua vida, que você casou e você coloca um peso gigantesco em cima do seu relacionamento, que a culpa não é do seu relacionamento. Talvez a culpa nem seja a sua. É, talvez você está acima do peso e a culpa não seja a sua. Talvez seja. Talvez você comeu realmente, comeu tudo errado. Mas talvez a culpa do seu sobrepeso não seja a sua, porque você não escolheu ter problema de tireoide. Você não escolheu ter o sono ruim. Você não escolheu o teu intestino que não funciona. Você não escolheu, às vezes, ter um trabalho que te estressa muito, que aumenta nível de cortisol. Você não escolheu estar na menopausa. A menopausa aconteceu e o metabolismo diminui. Talvez a culpa não seja nem sua. Mas o importante é você saber que tem como a gente descobrir isso para a gente tratar. Só que a mente de gordinha, ela culpa todo mundo. menos os problemas metabólicos dela. Menos os hábitos alimentares dela.